E aí Ghost, beleza? Tudo bem com você? Eu sou o Alex Frost e você está no canal Alex Frost Games e hoje eu vou trazer mais um vídeo aí de uma Outfit de um seriado muito bacana que muita gente com certeza já assistiu. Tem personagens fenomenais, atores fenomenais também nesse seriado e eu vou trazer um deles agora neste vídeo. E você sabe que conteúdos de dicas, desafios e tudo mais de Ghost Recon Breakpoint você encontra no canal... Alex Frost É isso aí galera, hoje eu vou trazer a Outfit de um personagem que está aí que ele chegou acho que na terceira ou foi na quarta acho que foi na terceira, quarta e está na quinta temporada de La Casa de Papel é o Gandia. Gandia faz parte das Forças Especiais da Espanha e o cara é casca grossa pra caramba. Se você não assistiu, você vai gostar muito desse seriado e muito do Gandia também porque o cara é estúpido. O cara tancou tiro, usou colete, enfrentou o pessoal lá do professor nossa, foi muito massa ele do começo ao fim e por ter gostado do personagem eu trouxe a Outfit dele aqui. Claro que eu vou tentar trazer o mais possível de próximo ao que ele estava utilizando. Ele utilizou algumas roupas no seriado mas eu estou trazendo uma delas que é da quinta temporada que é essa que vocês estão vendo aqui. Então vamos agora saber como é que eu fiz essa Outfit? Vamos lá para a personalização. Aqui na personalização eu fiz dessa forma, vocês estão vendo aí mais bonitinha, né? Mais próximo agora do personagem e tentei ao máximo chegar a camuflagem que ele estava utilizando e outros detalhes também que apareceram lá no seriado. Bem, gênero masculino o rosto que ficou mais parecido com ele foi o Kami esse aqui ficou mais parecido deixei uma cicatriz ali porque ele tem algumas marcas que ele conseguiu no seriado então eu deixei aquela cicatriz ali porque ficou bacana ficou um pouco caracterizado com ele apesar dele não ter cicatriz caso você não queira cicatriz é só você tirar aqui mas ele ficou com umas cicatrizes na testa por causa dos estilhaços que ele tomou durante a emboscada que ele teve ali ele teve uma pequena emboscada ali no episódio e ele teve uns estilhaços que foram atingidos no corpo dele, né? Você pode deixar qualquer outra cicatriz posso até colocar essa daqui, ó e pronto, beleza? Mas o rosto que mais ficou parecido com ele foi esse cor dos olhos você escolhe o cor dos olhos aí que você quiser eu acho que talvez um castanho claro seja mais adequado para ele cabelo, sem nada pelo facial também sem nada só é bem ralinho o cabelo que ele tem, né? Então eu deixei dessa forma aí mesmo, ok? Então detalhe facial eu já coloquei ali para vocês vocês escolhem o que vocês quiserem na cabeça também nada na hora do colete agora que a gente vai se atentar aqui coloquei um colete com placa 5.11 tac light, desculpe e com a camuflagem multi-cam tropical essa camuflagem ela vai se seguir em toda a vestimenta do personagem, ok? Mãos, ele usa a luva da Oakley aparece no último episódio ele está utilizando uma luva da Oakley então eu coloquei a luva da Oakley aqui na cor oliva as calças, a que eu preferi utilizar aqui foi calça cargo porque a maioria do pessoal da Força Especial que está com ele ali utiliza esse tipo de calça aqui nesta camuflagem só que está um pouco mais escurecida e também inebriada por conta do entulho que teve ali teve muita poeira e ficou mais escura ficou até legal esse detalhe lá mas a que mais chegou próxima foi essa camuflagem aqui calçado você coloca um coturno eu coloquei as botas Ranger não aparece muito, mas aí fica... é detalhe, né? headset ele usa esse daqui mesmo só o de um ouvido só que é branco aqui a gente não pode mudar a cor então fica o preto mesmo, né? óculos, não tem óculos mochila também não e na parte do torso eu preferi utilizar este aqui a camisa Tática Seca mas dá para utilizar outras por que eu utilizei a Tática Seca? porque se vocês observarem no seriado a gola dele vai cobrindo o pescoço na sua totalidade e tem essa parte aqui do lado do ombro que está comumente nas camisas G3 e G4 só que não tem aqui uma camisa por exemplo, uma camisa que seria legal para eu colocar nele seria uma camisa normal como essa daqui uma camiseta 5.11 deixa eu ver acho que é 5.11 mesmo, né? deixa eu ver se tem mais outra aqui não, não tem ó fica complicado colocar aqui porque as que tem gola alta ou são essa aqui de Sentinel que não tem nada a ver essa aqui também não tem nada a ver essa aqui é curta ele usa de manga longa seria boa essa daqui com manga mais alta, né? ou essa daqui também mas não dá ele utiliza uma camisa como se fosse a camisa social assim, normal de manga desenrolada, né? como se fosse essa daqui, ó essa aqui talvez essa daqui, ó pronto, seria mais ou menos uma dessa, né? militar, só que com a parte da ombreira só que essa aqui não fica legal porque tá aberta, né? então eu preferi utilizar a camisa tática seca porque tá fechada o tempo todo no seriado ele tá com camisas que fecham aqui no pescoço, né? tem essa daqui e tem mais outra que eu acho que é essa daqui ó, agasalho leve só que essa aqui não ficaria tão legal e essa aqui traz a parte aqui do como se fosse um bolso lateral, né? e eu coloquei o pet da Espanha ali mas ele não utiliza esse pet da Espanha quem utiliza são os outros membros que estão ali na quinta temporada junto com ele mas acho que esse aqui ficou legal por causa da gola então eu preferi esse daqui caso você não queira é só mudar pra outro outra camisa aqui, né? na parte da máscara nada o pet você não precisa colocar eu coloquei só de de pirraça mas ele é assim ó, é dessa forma então eu vou deixar assim ó, VN nada é arma branca qualquer uma que você preferir escolher então assim ficou a Outfit do Gandia do La Casa de Papel, né? espero que vocês tenham gostado eu gostei até porque foi o máximo que a gente pôde fazer aqui, né? e é só agora brincar, né? dá pra você fazer também os outros personagens que tem lá por sinal, acho que eu vou trazer eles aqui tem uma força especial que entrou na quinta temporada junto com o Gandia e tem umas Outfits lá muito interessantes caso você queira fazer até um Roleplay de Casa de Papel fazer um Outfit de cada seria muito massa, cara e aí tu inventa uma história aí no jogo como eu faço aqui nas lives e nos vídeos do canal faz um Roleplay e atua aqui no Ghost Recon, cara é isso aí espero que você tenha gostado do conteúdo já se inscreve não esqueça de se inscrever compartilha nas suas redes sociais participe do nosso Discord nosso Instagram nosso Twitter os links estão aí na descrição se quiser ajudar o canal seja membro e fique atento para outros vídeos e vasculhe as playlists aqui do canal valeu galera fui Tchau 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 Tchau, tchau.